É, meus queridos, agora a coisa ficou séria. Mais de 20 indianos morreram no leste de Ladakh, no vale do rio Gawan, nessa última segunda-feira, num confronto entre o exército da Índia e o exército chinês. Essa região que já é uma região litigiosa há bastante tempo, desde 1975 que a gente não tinha um confronto direto entre as duas potências asiáticas. E o detalhe, essas pessoas morreram na mão, sem armas de fogo. Então parece mais o Hoje Não que eu tinha ligado lá na minha escola, mas dá uma olhada no vídeo aí. Bom, o primeiro aviso para vocês aqui, além de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para todo mundo que tem interesse em geopolítica, é que a gente tem que fugir dos estereótipos clássicos da Cachemira sobre o conflito em função da água ou de recursos preciosos como pedras preciosas. Vamos com bastante calma nesse momento, beleza? A gente tem aqui no vale do rio Gawan um conflito bem importante pelo estabelecimento das linhas de fronteira entre China e Índia e não apenas por ego territorial de um país ou de outro, não por apenas captação de recurso, mas também pela implantação de infraestrutura, pela possível interiorização de um país frente a outro, além disso, pela abertura de novas frentes de ataque em eventuais confrontos futuros. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado ao resumir o confronto nessa região, que é a região também da Cachemira, a apenas água e pedras preciosas. Feita essa explicação, agora a gente vai em direção ao fato. De acordo com o comunicado oficial da Índia, essas 20 pessoas teriam morrido, diga-se de passagem, de acordo com esse comunicado, 20 pessoas morreram do lado indiano e 43 pessoas teriam morrido no lado chinês, só que o comunicado oficial chinês não reconheceu. Grande momento para o meu vizinho fazer obra, olha que beleza. Esse comunicado oficial chinês ainda não reconheceu as mortes do lado chinês. E aí, voltando para o lado indiano, nós teríamos tido, então, 20 mortes em função de não apenas trocas de soco, como também pauladas. De acordo com alguns comunicados bem específicos que eu cheguei a ler, existiam paus com pregos fincados, além disso, bastante pedra local, então eles começaram a atacar pedra um no outro, enfim. Não resistiram ao ferimento, a região muito alta, a região muito fria, e acabaram morrendo esses 20 oficiais que estavam destacados para essa região do vale do rio Gawan, a leste de Ladakh, na Índia. E agora eu vou abrir aspas para o presidente Nahindra Modi, que foi recentemente eleito de passagem lá na Índia, no ano de 2019. Ele disse numa rede nacional aberta em televisão que nunca provocou ninguém, mas, obviamente, ele tinha que fazer um pronunciamento oficial, inclusive eu até procurei no Twitter oficial dele, já que o mundo é regido pela twidicracia, mas ele, dentro do Twitter oficial dele, só tinha alguns relatos, alguns comunicados sobre o coronavírus e não especificamente sobre esse imbróglio geopolítico ali na região fronteiriça com a China. Mas, ele disse que não há dúvida que a Índia quer a paz, mas se formos provocados, nós responderemos à altura. E quando se fala altura, a gente tem que entender o que é a Índia em termos militares mundiais, tá? Evidentemente, a Índia ainda tem uma forte assimetria em relação ao Estado chinês, mas já desenvolveu bastante nas últimas décadas o seu arsenal militar. Não se esqueça que a Índia é uma potência nuclear do planeta Terra, possui mais de 150 ogivas nucleares, recentemente fez testes com seu míssil balístico intercontinental, o EGNI-5. Então, não é uma potência qualquer, em hipótese alguma. Só que, evidentemente, ela não faz frente ainda ao poderio militar chinês. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, vou pedir o editor para colocar na tela para vocês aqui, uma representação dos investimentos militares, principalmente a partir dessas três nações que se desenrolam ao entorno da Cachimira. E como vocês podem observar, evidentemente, a China tem um investimento disparo e frente aos outros dois, mas isso não significa que a Índia é uma potência anã, uma potência ananica, quando a gente fala sobre a questão militar. Tomem muito cuidado. A Índia é uma das grandes potências militares do planeta Terra, principalmente, dada a modernização das últimas décadas, como eu disse para vocês, do seu poderio militar. E aí você me pergunta de onde surgiu o conflito envolvendo ali o Vale do Rio Gawa, né? E, diga-se de passagem, esse nome é muito curioso, porque não é um nome que seja compatível nem com a Índia, nem com a China, né? Esse nome é oriundo de um britânico fazendo expedições na região norte da Índia e, no finalzinho do século XIX, acabou nomeando essa mesma região, tá? Mas o grande lance é que, de acordo com os chineses, e essa é a narrativa chinesa, os indianos teriam ultrapassado a linha de controle, a Line of Actual Control, e, a partir daí, as ameaças começaram a acontecer de forma mais ríspida, uns com os outros, e acabou se desenrolando no que a gente viu nessa confusão toda. Mas, a grande situação é que a gente precisa entender mais essa região e, para isso, a gente precisa, obviamente, cartografar essa região. Agora, eu convido vocês para a gente começar a desenhar tudo isso no mapa, para a gente entender mais a região, porque, como já diria o grande Alexandre o Grande, um dos grandes segredos para se vencer uma batalha é conhecer efetivamente onde nós estamos. É conhecer efetivamente onde nós estamos pisando. E aí, como eu disse para vocês, eu vou trazendo os mapas e, enfim, os mapas vão me sobrepor e aí a gente vai trocando ideia e vai ficar um negócio super bacana, tá? A primeira região de destaque que eu vou mostrar para vocês aqui é a região Siachem, da geleira Siachem, que é uma das maiores geleiras não-polares do planeta Terra, o que leva muita gente, de forma simplista, a imaginar que, portanto, a Índia tem muito interesse nela porque é uma fonte de água doce. Mas não é só por causa disso. Eu repito, tomem cuidado com análises simplistas. Essa geleira foi anexada pela Índia na Operação Mensageiro das Duvens no ano de 1984. É uma região de muito interesse da Índia, principalmente porque ela criaria uma fragmentação na fronteira entre a China e a Índia. E isso reduziria um pouco as forças conjuntas dos dois países contra o território indiano. Então, é muito importante para... foi muito importante, na verdade, para a Índia o ano de 1984. Foi icônico. Vou até colocar umas imagens na tela para vocês verem, que são imagens do local. Essa região gira em torno de 5.700 metros de altura no seu máximo, até uns 3.600 metros de altura. É uma região extremamente fria, mas nós temos uma conquista muito significativa para a Índia no ano de 1984. Eles comemoram bastante o fato de eles terem ganho essa região em batalha contra o Paquistão. Uma outra região que eu queria mostrar para vocês é essa que está na tela aí agora. É o Vale do Shaksgan, que foi cedido pelo Paquistão à China no ano de 1963. Um ano depois do conflito da Guerra Sino-Indiana, que foi travado principalmente por fortes divergências entre China e Índia em relação ao desenvolvimento da linha McMahron. Mas isso já é pauta para um outro vídeo, porque senão isso aqui vai durar tranquilamente um pirula aqui, fácil, fácil. O grande lance, inclusive com os dobramentos para o Dalai Lama fugindo do Tibete, encontrando refúgio na Índia, enfim, mais confrontos diplomáticos entre China e Índia, isso aí dá pano para a manga. Mas depois eu faço um vídeo especial sobre isso para vocês, tá bom? E aí, nessa querela toda, essa região é muito importante e o Paquistão teve uma boa visão. Eu vou ceder essa faixa para o território... Eu vou ceder essa faixa para o território chinês, para o Estado chinês, para o Mao Zedong, porque, dessa forma, eu crio uma conexão com a China. Essa conexão chinesa me ajuda, pois nós dois somos inimigos da Índia. Eu já me afasto em relação aos Estados Unidos, me aproximo em relação à China. Além disso, eu posso fazer com que a China crie infraestrutura nessa região e ela vai ficar cada vez mais próxima do meu litoral. Não à toa, no ano de 2014, agora, a China anunciou uma série de investimentos de ferrovias do extremo oeste da China, atravessando todo o território paquistanês, passando por Abotabad, onde o Bin Laden foi morto, passando pela capital, Islamabad, que é um pouco mais ao sul de Abotabad, e chegando até o litoral. Então, a decisão paquistanesa foi uma decisão bem amigável e bem acertada e, evidentemente, dá nos nervos da Índia, com certeza, sem dúvida nenhuma. A última região que eu vou falar com vocês, nessa composição do mapinha que está aparecendo na tela para vocês agora, é a região de Aksaitin. Essa região foi anexada pela China no ano de 1962, como um desdobramento, desenrolar da guerra sino-indiana, e isso foi muito importante porque, olha, o pensamento chinês foi brilhante. Eles estavam construindo uma... Acompanhe o meu... Eu não sei se eu vou conseguir colocar na edição um mapinha translúcido aqui, igual o Atila faz nas lives dele, mas ficaria super legal se tivesse esse mapinha translúcido. Você tem a província autônoma do Tibete, ao sul da China, e ela queria conectar com Xinjiang, no extremo oeste da China. Eles começaram a construção, no ano de 1959, de uma rodovia conectando o Tibete a Xinjiang. E adivinha onde passava essa rodovia? Em Aksaitin. Essa região que foi anexada pela China de uma forma bem oportunista no ano de 1962, porque Aksaitin fica na região da Cachimira, não necessariamente na área conflituosa lá da linha MacMahon, mas eles conseguiram anexar essa área. Inclusive, é um questionamento muito forte da Índia até os dias atuais. E é justamente essa região, Aksaitin, que faz fronteira com Ladakh, na região da Cachimira indiana. A fronteira é basicamente, apesar de ser o cume de uma cordilheira montanhosa, a fronteira é basicamente o rio Gawan, onde ocorreu o confronto mais recente entre a Indie e China. E aí, portanto, a Índia acabou ficando bem fechadinha na sua região da Cachimira, composta ali por Jamu, Cachimira e Ladakh, que corresponde à província de Jamu e Cachimira, no caso da província norte do estado indiano, e tendo contato com essa região de Aksaitin, tendo contato com também a Cachimira paquistanesa. E efetivamente, essa região continua tendo muitos problemas geopolíticos. Essa não é uma aula sobre Cachimira, em hipótese alguma. Eu posso também, se você colocar aqui na descrição, preparar uma aula mega especial sobre Cachimira. Cachimira é um tema muito legal. E não se esqueçam, em hipótese alguma, esse barril de pólvoras, que é essa região, ainda tem muito fogo para queimar. Porque, recentemente, as áreas fronteiriças, principalmente entre Paquistão e Índia, ficaram muito tensas. Muito tensas, envolvendo atentados terroristas, envolvendo confrontos entre o exército paquistanês e o exército indiano. Envolvendo confrontos entre o exército paquistanês e o exército indiano. Então, é a gente ficar bem ligado em relação a essa situação toda. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, para poder entender minimamente essa querela toda aqui. E agora, eu vou até me aproximar de vocês, para fazer o fechamento desse vídeo, tá? É o seguinte. O Terra Negra ama muito o que ele faz. Cada professor que pisa aqui no Terra Negra, é um professor que ama estudar. E a gente, de verdade, queria muito a ajuda de vocês, para só se inscrever no canal. A gente quer continuar com o nosso projeto, mas o nosso projeto também depende de vocês. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação. Quando você curtir um vídeo, cara, compartilha ele também. Vai fazer muito, mas muito bem para a gente mesmo, tá? Vocês que acompanham a gente há mais tempo, sabem do amor que a gente tem com o Terra Negra aqui, na produção desse conteúdo. Então, eu queria contar com a ajuda de todos vocês, para divulgar o Terra Negra, e divulgar a excelência que é o trabalho que a gente faz. Pode ter certeza que a cada vídeo que a gente coloca aqui, tem muita carga de estudo por trás, e a gente quer continuar fazendo isso para todos vocês, tá bom? Eu fiz meu compromisso, eu vou trabalhar bastante com geopolítica e atualidades. O Percy vai trabalhar bastante com geografia física aqui, pegando pesado com vocês. E aí, o João Marcelo e o Julinho estão com um material riquíssimo preparando para vocês também, principalmente para vocês, são pré-vestibulandos. Mas se você é pré-vestibulando, se você tem interesse em política, cara, se inscreva no canal, de verdade. Fica esse pedido aí. Um grande abraço a todo mundo, e tchau, tchau. Tchau, tchau.